Nós estamos na Rua Pelotas, que dá acesso ao loteamento Guararapes. Ainda é aqui em Marcos Freire, que a gente está vendo aqui na imagem que carros não conseguem passar por esse trecho onde nós estamos. Tem muitos moradores que estão ali tentando fazer a travessia, tentando chegar em casa, mas não conseguem. O Rio de Aboatão, ele transbordou nesse trecho também e causou vários transtornos. O Willams Freire, ele está mostrando nas imagens que os moradores improvisaram aqui uma passagem menos arriscada por conta da correnteza do rio. Agora está mais fraca, mas o que a gente mostra é que tem uma corda. Essa corda foi amarrada de um lado a outro e praticamente todos os moradores que precisam fazer essa travessia, eles se seguram nessa corda aqui para evitar ser arrastado pela correnteza. Hoje nós conversamos com um homem que estava saindo de casa, precisava ir ao hospital para visitar a esposa e enfrentou todo esse transtorno. Vamos acompanhar a entrevista. O cara pega a doença e as autoridades vêem isso e não tomam nenhuma providência. Isso é triste e humilhante também, né amigo? A gente fica completamente descobertado pelo governo e as autoridades competentes de resolver isso aqui nunca resolve. Faz muitos anos que isso aqui acontece. O transtorno é muito grande e os moradores falam que toda vez que chove muito, o rio transborda, essa área fica desse jeito. Aqui nós filmamos um grupo de moradores passando, segurando também nessa corda, inclusive esse grupo de moradores estava com cão, estava com cachorro que fazia essa travessia. Os moradores aqui de Marcos Freire, de Jaboatão dos Guararapes, eles são solidários com as pessoas que estão do outro lado, com as pessoas que estão ilhadas, que não conseguem sair de casa, pessoas que tiveram as residências inclusive alagadas. Os moradores daqui, eles estão ajudando com um colchão inflável que está servindo como transporte para fazer essa travessia. E nós filmamos um momento em que uma família estava deixando o loteamento Guararapes. Nesse bote improvisado estava a dona Severina. Além de ter que enfrentar esse alagamento, ela tem que suportar a dor da filha. Hoje de madrugada, ela ficou sabendo que a filha morreu no parto e precisou deixar a comunidade às pressas. Minha filha morreu, Priscila. A minha filha foi-se embora, Saísa. Oh, meu Deus, de onda, por que tu foi embora, meu amor? Ai, que dor. Ui, meu Jesus, tem de misericórdia. No loteamento, o Jernã moram várias famílias. Lá do outro lado que a gente está vendo agora é que o comércio, ele não abriu, permanece fechado. Tem alguns moradores que estão tentando passar para o lado de cá. E aí, quando as pessoas precisam de ajuda, o bote inflável, ele entra em ação. Esse bote improvisado, não é? Ele entra em ação justamente para fazer essa travessia. Nós conversamos com o Tiego, que está aqui também desde a madrugada, resgatando as pessoas que estão do outro lado. O coração da pessoa fica muito sentimental, né? Você vem ajudar a população próxima, né? Porque você entra na casa dos povos, você vê geladeira boiando, fogão boiando, colchão, documento, tudo sendo estragado aí. Aí o que eu posso fazer é só isso mesmo, meu tempo aqui, minha saúde, né? Em primeiro lugar, você tem saúde e você atravessa aqui 20 vezes, se for possível. O negócio é... Resgatando as pessoas que estão ilhadas. Positivo. Subir o moto já dos pessoas lá dentro já. O principal da gente aqui, da população, é ajudar o próximo mesmo aqui. É um cenário muito caótico, muito triste. Os moradores daqui disseram que durante a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram aqui para analisar, para observar todo esse cenário. E a preocupação é porque a previsão da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, é de mais chuvas para as próximas horas. O que é isso?